Oi, eu sou o Wolf Bom galerinha, semana passada eu fiz um vídeo falando sobre o episódio 24 de Boruto, né? E bom, eu decidi que toda quarta-feira eu vou fazer um vlog a respeito de Boruto, de Naruto Então toda quarta-feira, o primeiro vídeo vai ser sobre isso, sabe? Um vlog falando sobre Naruto, Boruto e tudo mais, beleza? Porque vocês curtiram demais a ideia Então mano, muito obrigado a todo mundo que deixou o like, belezinha? E bom galerinha, antes de começar esse vídeo que a gente vai falar sobre os olhos Sim, os olhos Os poderes oculares do mundo de Boruto e de Naruto Meu, deixa o seu like aqui no vídeo Deixa o seu like aqui no vídeo agora, porque é muito importante, beleza? Bom, o que eu vou falar hoje galerinha é sobre os poderes oculares do universo de Naruto e de Boruto Porque tem muitos Dojutsu legais, mano Muito Dojutsu, mano, mano, sério, muito Dojutsu massa Então eu vou falar cada um pra vocês, beleza? Bom, pra quem não sabe o que significa Dojutsu, são técnicas oculares Sim galera, essas técnicas oculares, elas facilitam no Genjutsu, no Taijutsu, no Ninjutsu, tá ligado? Elas não precisam de selos de mão galera Pra quem não sabe, no Naruto tem que fazer tipo selo de mão Pra ativar um Ninjutsu, sabe? Mas pra ativar um Dojutsu, você não precisa de selo de mão, tá ligado? Então, Dojutsu são técnicas oculares galera Sim, e como você consegue uma técnica ocular no universo de Naruto? Bom, geralmente são passados de clã, tipo de clã, sabe? É uma coisa hereditária, tá ligado? Ou pode acontecer como aconteceu com o Kakashi, tá ligado? Quando o Obito ia morrer, ele deu o olho dele pro Kakashi Assim que o Kakashi tinha um Sharingan, tá ligado? Então por isso o Kakashi tinha um Dojutsu sem ser da família Uchi, entendeu? Então, vamos lá falar dos melhores Dojutsus do universo de Naruto e de... Bom, o primeiro que a gente vai falar aqui é o Byakugan galera Sim, o Byakugan que é da família Ryuga, né? É um dos Dojutsus mais fortes que tem no universo, tá ligado? Então mano, o que o Byakugan faz pro usuário, tá ligado? Bom, pra começar, quando o usuário ativa o Byakugan Ele fica com várias veias saltadas aqui no olho, tá ligado? E o olho é completamente branco, não tem nada no olho, é um olho completamente branco E bom, quem pode usar esse olho? Como eu falei, a família Ryuga e também os outros Otsuks, tá ligado? Então essas duas famílias conseguem usar o Byakugan E o Byakugan, ele consegue ver, tipo assim, um campo de visão em 360 graus Só um ponto do Byakugan é o ponto sério, galera Que é aqui atrás do pescoço, tá ligado? Então é o único lugar que o Byakugan não consegue enxergar é aqui, tá ligado? Então é a única, tipo assim, meio que ponto fraco do Byakugan, tá ligado? E assim que o usuário ativa o Byakugan Ele consegue ver 50 metros de distância na sua frente, tá ligado? E também o usuário do Byakugan, ele consegue ver todas as linhas de chakra, digamos assim Passando pelo corpo do inimigo, tá ligado? Então, tipo assim, vocês lembram lá no Naruto clássico, eu acho? O Shippuden Que, tipo assim, os usuários Ryugans, eles sempre tentavam acertar os pontos vitais de chakra Então é porque eles conseguem ver todo chakra que passa pelo corpo do inimigo, entendeu? Então, mano, é um Dojutsu muito forte mesmo Bom, galera, o segundo olho que eu quero falar é o Jogun Sim, o Jogun Que, meu, a gente não sabe muito a respeito dele Mas sabemos que o usuário dele é o Boruto, né? É o Boruto Vai ser o Boruto que vai utilizar esse Jogun Que, meu, pra mim pode ser um olho mais forte que todos até, tá ligado? Eu acho que vai ser um olho que vai, mano, surpreender muita gente, tá ligado? E, bom, o que esse Jogun ele tem demais? O que ele consegue ver? Bom, ele consegue ver aquele chakra maligno, sabe? Que nem todo mundo consegue ver a olho nu, tá ligado? Ele também, eu acho, mano Eu acho, eu tenho quase certeza Que ele tá ligado à dimensão do clã Otsutsuki, galera Sério, eu tenho quase certeza Que ele tá ligado à dimensão do clã Otsutsuki, sério Esse olho, mano, vai ser um olho que eu acho que vai salvar o mundo Porque, meu, o Jogun, ele significa olho puro, tá ligado? Olho puro Então o Boruto, mano, esse olho vai salvar muita gente, eu acho Eu acho que esse olho vai ser muito importante no anime Boruto, sério E, bom, e como que nasceu esse olho, o Jogun? Porque, meu, a gente nunca tinha visto de Jogun, tá ligado? Bom, ele nasceu da seguinte forma Da linhagem do clã Ryuv, né, que é a mãe dele, que é a Hinata Então, é a linhagem do Byakugan Junto com as emoções do Naruto, galera Então, juntou os dois e formou esse Jogun É as emoções positivas ou negativas? Deixa eu ver Ou são as emoções mesmo? As emoções negativas do Naruto, mano, ó Ó, vou ter a link pra vocês, ó O Jogun está relacionado à dimensão do clã Otsutsuki Seus poderes em sua combinação das habilidades do Byakugan E do censureamento das emoções negativas do Naruto, velho Então, mano, foi assim que se juntou Tipo, que nasceu o Jogun, tá ligado? E, mano, eu acho, mano, a minha opinião Você pode ter opinião diferente da sua, tá ligado? Mano, que no anime Boruto a gente vai ver novos olhos Mano, eu acho que vai ter novos olhos além do Jogun, tá ligado? Então, mano, eu tô muito ansioso pra ver se tivesse novos olhos, tá ligado? E, mano, eu tô muito ansioso mesmo Bom, o próximo olho, galera, é o Ketsurian Sim, é o olho do sangue do dragão Pra quem não lembra, mano, lá no Naruto, mano Teve um episódio que o Sasuke enfrentou um usar desse olho, tá ligado? Mas se você lembra, há muito tempo atrás, tá ligado? Foi muito legal esse episódio também, velho Bom, esse olho não tem muita coisa a respeito dele falando aqui, tá ligado? Mas... Fala aqui o olho do dragão Tipo, eu lembro, tipo assim, pelo que eu vi no anime, tá ligado? Que o usuário conseguia fazer muito genjutsu, tá ligado? O cara queria colocar o Sasuke num genjutsu, mano O cara quer colocar o Sasuke num genjutsu O cara quer ensinar o padre a rezar a missa, tá ligado? E, mano, ele conseguia fazer um dragão vermelho muito grande, tá ligado? Então ele era muito forte Eu lembro, mano, que foi os Uchias que eliminaram esse clã, tá ligado? Então, mano, por isso que, tipo, tinha meio que essa rixa, tá ligado? Mas, mano, é um olho bem bacana, mas não é um dos meus favoritos, tá ligado? Então, é isso aí, é o Ketsurian Ketsurian, que nome é difícil de falar, né? Ketsurian Agora, vamos pra um dos meus preferidos Que é o Sharingan, galera Sim, o Sharingan, pra mim, é um dos mais daora Mano, se não for o mais daora, tá ligado? E, mano, é da família Uchiha, né? Vocês sabem que é da família Uchiha o Sharingan Ele é um olho muito forte E, meu, como você desperta o seu Sharingan se você fosse da família Uchiha, né? Bom, quase, não, quase todos não Na verdade, só uma pessoa não despertou com emoções negativas Que foi a Sarada, né? Ela foi a única que despertou com emoções positivas, tá ligado? Então, pra você despertar o seu Sharingan Você tinha que ver, sei lá, algum parente seu morrer Algum melhor amigo seu morrer, tá ligado? Então, assim, você despertaria o seu Sharingan, tá ligado? E, mano, o que o Sharingan, ele consegue fazer? Bom, ele consegue ver o fluxo de chakra Ele consegue, tipo, descobrir se você tá em um genjutsu ou não Ele também consegue copiar o jutsu Vocês lembram que o Kakashi, ele era chamado de ninja dos mil jutsu? Por quê? Porque ele tinha um Sharingan Ele pegou um Sharingan do Oc, mas ele ganhou um Sharingan do Oc Assim, que ele se tornou um Jonin Um Jonin é um Jonin E ele conseguia copiar todos os jutsus do inimigo, tá ligado? Então, você pode copiar muito o jutsu, mano Então, é muito forte mesmo Sério, muito forte mesmo No Sharingan, temos uma Genkyou Sharingan Sim, depois que você despertasse o seu Sharingan E você tivesse mais um trauma, tá ligado? Você despertaria uma Genkyou Sharingan, mano Que é mais uma fase acima do Sharingan, tá ligado? E numa Genkyou Sharingan, velho Você podia fazer muitas coisas Como o Suzano, como o Itachi, o Sasuke O Madara, o Obito tinham, tá ligado? O Suzano, que é aquela... Mano, é a defesa perfeita, digamos assim, tá ligado? Bom, também tínhamos algumas habilidades, mano Por exemplo, o Obito No seu Marenkyou Sharingan Ele conseguia fazer o Kamui, tá ligado? Aquela dimensão, tá ligado? E o Sasuke, o Itachi Conseguiam fazer o Alateratus Então, velho O Magenkyou tinha algumas habilidades, entendeu? Tipo assim Cada usuário do Magenkyou Tinha uma habilidade, entendeu? Bom, eu tô curioso pra saber Qual vai ser a habilidade do Magenkyou Da Sarada, mano Porque, mano Eu acho, mano Com quase toda certeza do mundo Que ela vai despertar o Magenkyou Sharingan Sério Eu tenho quase certeza Então, mano Deixa aqui nos comentários Qual habilidade você acha que a Sarada vai despertar? Mano, ela podia fazer um negócio muito louco, né, mano? Sei lá Parar o tempo É... Sei lá Sei lá Poder fazer muita coisa Muita coisa mesmo, tá ligado? Então, deixa aí embaixo Qual habilidade você acha que a Sarada vai despertar? Bom, agora vamos falar do Rinnegan Que, mano É o melhor olho É o olho supremo O olho que, mano Mais forte dos três dojutos Tá ligado? Então, mano O que o Rinnegan, ele pode fazer, velho? Bom O Rinnegan, ele pode fazer muita coisa Meu Deus do céu Não, porra De novo Bom O próximo olho é o Rinnegan, galera Que é o conhecido como O dojutsu mais poderoso Tá ligado? Bom Poucos usuários Tipo Despertaram o Rinnegan mesmo Tá ligado? Bom O primeiro foi o Hagoromo, né Que ele nasceu com o Rinnegan já Tá ligado? E depois foi o Madara, mano Ele despertou o Rinnegan Depois que ele implantou as telas do Hashirama nele mesmo Tá ligado? Então, velho É... Poucas pessoas tiveram o Rinnegan Foram o Hagoromo Que eu lembro O Hagoromo O Obito Teve o Rinnegan um pouco Mas teve O Madara E o Sasuke, né, mano? Então foram... E o Nagato, na verdade O Nagato também teve Mas o Nagato foi meio que um plano do Madara, né? Então, velho Esse Rinnegan, ele é muito forte Sério Ele é muito forte mesmo Digamos Se ele tivesse o Rinnegan, mano Ele teria até o poder de criar coisa O poder da criação, tá ligado? Ou até mesmo o poder da destruição, né, cara? Dizia muito tempo atrás, galera No anime do Naruto Que tipo assim Quando o mundo tivesse, tipo assim Um caos, tá ligado? Quando o mundo tivesse o caos Alguma pessoa ia nascer com esse Rinnegan Ou pra salvar o mundo Ou pra acabar com o mundo de uma vez, tá ligado? Então, mano É um olho muito poderoso, né, cara? Agora nós vamos falar do Rinnegan, galera Que é aquele olho que ficava aqui na testa do Madara Quando ele era o Jinchuriki dos Dez Caldas, tá ligado? O que o Rinnegan consegue fazer? Ele consegue lançar muito genjutsu poderoso Como o Tsunomi infinito, tá ligado? Então, mano Ele é meio que o olho que deu origem ao Sharingan E ao Rinnegan, tá ligado? Então, mano É um olho Mano Absurdo 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 de forte Agora, galera Vamos falar do olho que eu acho muito legal Que é o Tenseiga, mano Sim O Tenseiga Ele é um olho que é a evolução do Byakugama Tá ligado, galerinha? Ele é um olho, mano Que diz, né Diz aí que, mano Ele é tão forte quanto o Rinnegan Porque lá no filme do Toneli Ele falava que ele era tão forte quanto o Madara, tá ligado? E, mano Realmente, eu acho que o Tenseiga Ele é tão forte quanto o Rinnegan mesmo, tá ligado? Eu acho que ele é um olho muito absurdo, velho Sério mesmo E, mano Lá no filme, mano O Toneli conseguiu usar o Chakra do Tenseiga Que ficava todo azulzão, tá ligado? Ficava mó legal Por isso até, galera Que na minha série de Boruto de Minecraft Eu fiz o Boruto com o Chakra do Tenseiga Pra simbolizar o negócio do filme, tá ligado? E eu achei que ficou bem bacana, mano Sério Bom, galerinha Esses são os principais dois juntos do universo de nada de Boruto Então, eu espero que vocês tenham curtido Se você curtiu, já sabe Deixa o seu like aqui embaixo Porque é muito importante mesmo, beleza? Se inscreve no canal aqui embaixo E ativa o sininho, beleza? Bom, daqui a pouco temos dois vídeos também Então, fique ligado aqui no canal, beleza? Então é isso aí Valeu Falou